Música 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 Não é só muita coisa não Ei, nasce uma garota Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo devagar Ai, quea você é salto? Ai, quea você é salto? Ai, quea você é salto? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí